Parado agora Não bate querendo acelerar Mas é o compasso bem marcado Que vai me levar Meu corpo cresce Toma conta, é meu mestre Tão bonito quando aqui Agora eu posso te amar E nessa onda vai vir o nosso amor Entre pétalas de flor E o meu cantar É vida É vida É vida É vida Venha me tomar É vida É vida É vida Que agora está É uma magia que palavras não explicam Mas olhem ao redor Pois aqui está No coração O sentimento e a razão Criam essa união E faz manifestar E de repente o nosso encontro vira arte O seu sorriso é meu também O meu é seu Vamos pintar Pintar na tela O momento aqui e agora O sentimento verdadeiro De eu te amar É vida É vida É vida É vida É vida Venha me tomar É vida É vida É vida É vida É vida Que agora está É vida Ela que mexe É vida Ela que mexe comigo Desse jeito Desse jeito Me arrebata Me consome Me toma Me come Fala de mim Fala por mim Fala pra ti Fala tudo quanto é nome Eu lembro Desmonta e desmonta e me faz voar E eu te pego, te levo comigo junto Nessa tal chamada arte que a música Evida, evida, evida Venha me tomar Evida, evida, evida Evida que agora está Vida, evida, evida Eu tenho Amém. É vida, é vida, venha me tomar, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. É vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Aplausos.